É um, é dois, é três e like no vídeo! Quero ver um milhão de likes. Ai meu Deus, não aconteceu nada. Meu Deus do céu! Bom dia, sábado! E está todo mundo de folga, curtindo o final de semana. Gente, eu estou muito apaixonada por esses meus filhos. Eu não mandei eles usarem as mesas de atividade. Vieram os dois aqui quase gêmeos, entendeu? Acho que fazerem, sei lá, desenhos de feriado. Estou achando que isso são aquelas bandeirolas de outono. E Rosana está mega empolgada, jogando glitter e tudo mais. Claro que mandei Franny trabalhar, né? Olhem só, vai demorar um milhão de anos até a gente conseguir completar o nível 10 na habilidade de travessura. Então eu vou continuar colocando ela aqui para trollar nos fóruns. Vocês podem ver por aí que os nossos robozinhos voltaram, galera! Espera! A Eva e o Wally! Consegui consertar os dois! Depois temos que colocar aqui, ó, para ativar o Wally. Acho que vou colocar aqui para ativar o Wally. E vou colocar para desativar a Eva, porque pobre coitada, ela está meio capenga já. Ela está meio capenga. Será que é aqui na opção de desativar? Eu não sei, porque acho que eu nunca fiz isso. Está vendo que ela está assim, ó, toda geringonça? Não quero que ela estrague de novo! Ela já cuidou de todo o nosso jardim! Que linda esta árvore outonal! Amo a estação do ano de outono! E, gente, eu vi que muita gente está comentando que tanto a placa de elementos, quanto os cristais estão para fora da nossa casa. Mais ou menos, vou mostrar o porquê. Porque se nós erguermos aqui, ó, as paredes, nós temos esses janelões projetados. Estão vendo? Deixa eu colocar aqui, ó. Estão vendo? Então, assim, sim, está fora do limite de construção. Mas como tem esses janelões, eu quis colocar aqui no alpendre, entendeu? Então, como eu gosto de jogar com as paredes abaixadas, acaba ficando assim mesmo. Oxi, o que aconteceu com o Siri? Elis estão muito tristes e depressivas por conta da temperatura que está quente. E alguém quebrou de novo a casinha de bonecas. Ela deve estar fervendo dentro desta fantasia. Deixa eu vir aqui com a Minty, ver se eu consigo, sei lá, dar um abracinho nela. Vou tentar consolar. E eu lembrei o seguinte, vocês lembram que a Minty era, tipo assim, a ladra dos tablets? Lembram? A gente já até comentou sobre isso numa live. Como ela já cresceu e não pode mais usar esse tablet de toddler, eu vou colocar aqui e vou dar um presente amigável. Vou dar um tablet para a Siri. Quem sabe assim ela fica mais feliz. Quem está ligando? Não! Não! Gente, o Evan arrasa quarteirões. Temos mais uma broaca para dar uma lição. Quem é essa mulher? A Liberty. Gente, para tudo. Ela é a mulher do Travis. Ela está grávida do Travis. Porque eu fui investigar a barriguinha do Travis para ver se ele não estava grávido de abdução alienígena. E ele não está. Assim como o Joshua? Não! Assim como o Jackson, que costuma vir aqui na nossa casa, que é marido de Skye. Skye também dando em cima. Me sinto atraída por você. Acho que é arriscado de dizer isso. Você não sabe o quão arriscado isso é. Queria saber se você se sente dessa forma. Desculpa! Mas não sinto o mesmo. E já perdeu pontos aí de amizade. Gente, eu vou ter que vir na Frene. E vão ter que contar uma fofoca para ela. Meu Deus do céu. Eu vou botar aqui, ó. Tá, e agora? Como é que se conta fofoca com essa nova aba aqui de opções de, sei lá, interações sociais? Bom, vamos começar nos tornando aqui melhores amigos. Porque afinal, eles foram feitos de fato um para o outro. E onde que se conta segredo ou bomba no chuveiro? Até pode agora, né? Porque ela não vai mais engravidar. Aqui. Revelar segredo profundo. Não. Fofocar. Contar mesmo para ela que a outra broaca nos ligou. Eu acho que ela já está com ideias. Me digam aí nos comentários o que a gente faz com a Liberty, que também está grávida. E eu estava dando uma olhada aqui, gente, na aba de trabalho do Evan. E olha só as novas tarefas que ele tem para fazer. Ele precisa dar ordens. Tipo, realmente como um capitão. Então, eu achei sensacional. E a gente tem aqui essa nova interação que é mandar. Então, a gente pode mandar limpar este lugar. Já que nosso filho está fazendo bagunça, vamos ver se não temos a opção de fazer isso com crianças. Não! Eu queria mandar ele pagar 20, entendeu? Ou mandar correr para punir. Não, não tem. Então, vou colocar aqui para disciplinar também. Dizer para não fazer bagunça. E, de repente, quando tiver algum amigo na nossa casa, eu vou ver se eu consigo dar ordens também para testar as outras opções. Oi, Alexa. Tem uma confissão! Não consigo parar de pensar em você de uma forma romântica. Você também se sente dessa forma? E, no final das contas, Gideon nem era apaixonado pela Franny. Ele era apaixonado por Alexa esse tempo todo! No way! Desculpe, mas não me sinto mesmo. Hoje é o dia dos foras. E falando em Alexa, seguinte... Deixa eu salvar o jogo. Porque eu comentei com vocês no vídeo de ontem. Uma ideia do Lincoln de descobrir a verdadeira identidade de Alexa. Para isso, gente, nós precisamos, talvez, usar alguns cheats. Que são aqueles de tirar os traços originários dos NPCs. Tipo, Dona Morte, Papai Noel, etc. Daí, eu quero tentar fazer isso com vocês ao vivo. E por que é que eu salvei? Porque eu já tentei fazer offline. E quando eu fiz isso, crashou o meu jogo. Então, deixa eu colocar aqui, ó... Para copiar o traço. Vir aqui no Ctrl Shift C. E botar esse cheat. Que é de remover o traço de robô humanoide. E ver se assim a gente consegue transformá-la em humana. Apenas a título de curiosidade e de experimentos científicos. Que é o que a gente mais faz por aqui, né? Torçam os dedos. Torçam os dedos. Tá. Por enquanto, não crashou. Daí, vamos vir aqui no MCC Comande. E ver se acontece alguma coisa de diferente por lá. Aproveitem a tela de load, galera. Já deixem muito like no vídeo. Se inscrevam no canal. E me sigam também no Instagram. Para ficarem por dentro de todas as novidades. Não esqueçam de acompanharem a todos os nossos vídeos até o final. Olhem só. No momento em que eu adicionei esse traço. A gente pode envelhecer a Alexa. Podemos modificar os traços originais e a aspiração dela no CAS. E... Oh my gosh. Podemos remover o traje de corpo inteiro. Já deixaram o seu like? Gente, como será que é a verdadeira Alexa por trás da máquina? É um, é dois, é três e... Like no vídeo. Quero ver um milhão de likes. Ai meu Deus. Não aconteceu nada. Meu Deus do céu. Eu tô chocada. Deixa eu dar uma olhada aqui na Siri, galera. E tirar a roupinha dela de corpo inteiro também. Pra ver se no final das contas, ela de fato não se parece um pouco com a mãe. Não sei. O que vocês acham? Caraca! Sabe o que a gente podia fazer? A gente podia, no final aí desse legado, digamos que dar uma poção da Franny pra Alexa, como se realizando o sonho dela, sabe? De virar humana. Uma coisa meio Pinóquio. O que vocês acham da ideia? Bom, agora já descobrimos a verdadeira identidade dela. E assim como tem a opção de remover traços, tem a opção de adicionar traços e transformar um sim humano em um robô. Vejam só o que foi que eu fiz, tá? Eu saí do cast sem salvar as alterações. Então, no momento em que a Alexa continua sendo humana, a fantasia dela de robô não funciona mais e ela não tem mais a externalização das emoções no visor. Mas, eu quero continuar fazendo experiências. Vamos pegar a Franny e colocar aqui, no Ctrl Shift C, e adicionar o traço de humanoide. Será que isso vai fazer com que ela se caracterize como uma robô? Oh my gosh! Vamos ver, galera. Vamos dar um play. Deixa eu ver. Aparentemente não aconteceu nada com ela. Será que demora? Ou será que agora ela tem outras necessidades? Não, não funcionou equipar com robô. Será que a gente só consegue equipar com robô alguém que já é robô? Vamos testar de novo aqui com a Alexa. Vou botar aqui. Deixa eu voltar pra cá. E botar aqui de novo o traço de equipar. E? Entendemos. Então, isso não funciona com uma pessoa de verdade. Só funciona com um robô. E deixa eu ver se eu reiniciando, ela volta a ter emoções no visor. Não. Sinistro. Então, eu acho melhor a gente voltar o save depois deste experimento científico. Mas eu acho legal testar essas coisas, principalmente com vocês, porque as ideias e as perguntas que vocês me fazem me dão muitas ideias pro jogo, sabe? E é uma coisa que vocês também já aprendem e podem fazer por aí. Galera, o correio passou! Meu Deus, eu nunca fiquei tão afoita esperando o carteiro. Vamos pegar correspondências. Será que é hoje? Será que é hoje? Quero ver todo mundo torcendo aí nos comentários e já deixando muitas dicas, muitas ideias, porque o engajamento de vocês é super importante pra gente hypar essa série, pro YouTube poder recomendar e sugerir pra outras pessoas na plataforma. E lembrem-se, quanto mais comentários e mais corações vocês ganham. Dum, 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 dum. Vamos vir aqui, não é? Vamos vir aqui. Novos elementos chegaram. Alguns repetidos? Sim. E... Ainda falta esse raro. Sabe uma coisa que vocês também me disseram nos comentários dos vídeos? Lembrem-se que estes estão sendo adiantados, tá bem? Então, depois eu vou lendo os comentários e talvez as sugestões de vocês apareçam meio tardiamente. De que talvez seja preciso nós viajarmos até Sixtham em busca do elemento raro perdido. E aí, pra quem já jogou esta fase do legado, o que é que vocês me dizem? Digo nos comentários. Gente, tal, pensam no seguinte. Vamos aproveitar que é sabadão. Chamar as amigas da Rosana para uma festa na piscina? Como nós não temos uma piscina na nossa casa, não. Não pretendo colocar uma piscina na nossa casa. Eu pensei em fazer uma coisa. Eu pensei em vir aqui e colocar essas piscinas meio ovais, assim, pra fazer de conta, gente, que são aquelas piscinas, sabe, infláveis que a gente compra. Aquelas piscinas de lona, assim, sabe, que a gente usa, assim, só no verão. Deixa eu botar aqui, ó, um pouquinho mais pra cá. Só pra elas poderem se divertir, porque eu estava me dando conta que, na verdade, eu vi errado. Não é hoje o aniversário de Rosana. O aniversário dela é amanhã, no domingo. Só que, como quando eu estava de madrugada veio a notificação, né, eu não tinha me dado conta que já estávamos no sábado. Era madrugada de sábado. Então, amanhã faremos o aniversário dela, tá? Mas nada impede de ela já chamar as amigas. Ai, que bonitinha, família toda reunida. Deixa eu ver se criança pode planejar um evento social. Não pode. Ok, então vou chamar de um modo tradicional mesmo. E ela adora ficar ao ar livre e brincar no trepa-trepa e no balanço, né, galera? Deixa eu abrir aqui, ó, e botar na opção... Hum, deixa eu ver onde é que eu acho as meninas. Ué, como assim? Ela tinha conhecido... Não! Elas já viraram adolescentes. Vejam, aqui está a Raquel. Vocês se lembram de Raquel? E no final das contas, Emeline, filha de Skye, também era uma das meninas amigas. Temos também a Naomi e a Ivy. E também a Ariel. E quem era a garota de cabelo azul? Ela já não tem mais com quem brincar. Então, pelo visto, a festa na piscina vai ter que rolar entre adolescentes depois que ela fizer aniversário. Tá bem? Providenciaremos isso para o vídeo de amanhã. Então, se gostaram do vídeo de hoje, já deixem muito like, se inscrevam no canal e coloquem um emoji secreto de, sei lá, robô e humano do lado. Ou sejam imaginativos e criativos. Hoje eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, like e favorito sempre. Tchau, tchau. Beijo, beijo, pessoal. Tchau, tchau.